Hum, artistas são como eu, como você, atores, cantores, todo mundo sonhador. Todo mundo quer fazer parte da vida de muita gente e acaba fazendo, fazendo parte de boas memórias. Pois nesse vídeo a gente vai recordar pela terceira vez 24 artistas do Brasil e do mundo que infelizmente partiram e talvez você não saiba. Quer participar? Então curte, comenta, compartilha, não esquece. Se inscreve no canal, blog social, cheio de saudade, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo pelo Agildo Ribeiro. Ele que foi ator, foi comediante, fez muito sucesso, principalmente em 1989, imitando os políticos Lula, Brizola e muita gente legal. Ele faleceu em 28 de abril de 2018, aos 86 anos com problemas cardíacos. Seu último trabalho na TV foi todo ar na TV, mas muita gente lembra dele, é fazendo piada. Já o DJ Avic é um dos maiores sucessos da história da música eletrônica. E quando partiu aos 28 anos, em 20 de abril de 2018, deixou uma grande saudade dos amantes desse estilo musical. Pois é, até hoje sua música toca em muitos lugares e muita gente não sabe que ele supostamente cometeu suicídio naquele ano. Tim foi seu último álbum. Belchior é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Como nossos pais, sou um rapaz latino-americano e tantas outras músicas. Ele faleceu em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, em 30 de abril de 2007, aos 70 anos com a Neurisma. Seu último trabalho saiu também em 2017. E como todo mundo sabe, Belchior vai deixar muita saudade. Bert Reynolds foi um dos maiores galãs da história do cinema, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Ele faleceu na Flórida em 6 de setembro de 2018, aos 82 anos após um ataque cardíaco. No outro, no outro filme de 2009, foi seu último trabalho para o cinema. Mas com certeza você lembra desse cara. Deixa sua mensagem. Tem um filme que fez parte da sua vida. Quem também fez parte da vida de muita gente foi o cantor Calbi Peixoto. Uma das maiores vozes da música popular brasileira faleceu em São Paulo, dia 15 de maio de 2016, aos 85 anos, após uma broncopneumonia. Calbi sempre foi considerado uma das maiores vozes, não só da música brasileira, como da música mundial. Já o ator americano Christopher Heath ficou famoso por interpretar o Superman 1, 2, 3 do cinema e até hoje é a maior referência para esse super-herói. Ele faleceu em Nova York em 10 de outubro de 2004, aos 52 anos vítima de um infarto. Smallville, dois episódios da série que fez muito sucesso na Netflix e em outras plataformas, foram seu último trabalho. Cláudio Chirinian, talvez você não conheça, mas o ET, que fazia parte da dupla com o Rodolfo, com certeza você lembra. O comediante dominava a TV brasileira no início dos anos 2000, no Domingo Legal, programa do Gugu no SBT. Ele faleceu em São Paulo em 2010, aos 46 anos, por problemas pulmonares. Quanta saudade dessa dupla, era super legal. Dener Pacheco foi um ator super jovem, fez a novela Cobras e Lagartos, da TV Globo, em 2009 e 2010. Esse que foi seu único trabalho na TV brasileira. Ele faleceu em 6 de março de 2010, aos 26 anos, vítima de câncer, e causou uma super comoção entre os famosos e entre os fãs. Era muito jovem. 26 anos. Desirê Vignoli era atriz, fez a novela Que Rei Sou Eu, e com certeza muita gente lembra. Ela foi esposa do ator Paulo Gustavo, do Saia de Baixo. Ela faleceu no Rio de Janeiro, em 21 de janeiro de 2018, aos 52 anos, vítima de infarto. Vidas Cruzadas, novela da Record, do ano 2000, foi o último trabalho que ela fez na TV brasileira. Um dos jornalistas policiais mais queridos da história da TV brasileira, com certeza foi o senhor Gil Gomes, com aquela voz aqui e agora. Pois é, o jornalista nos deixou e deixou saudade em 16 de outubro de 2018, aos 78 anos, vítima de câncer. Bom dia, boa noite, foi seu último trabalho na TV Ultrafarma em 2016. Mas você lembra do aqui e agora. Inesita Barroso foi uma cantora, compositora, apresentadora de TV por muitos anos no Viola Minha Viola da TV Cultura. Pois é, ela nos deixou em São Paulo, dia 8 de março de 2015, aos 90 anos, com problemas respiratórios. Mas sua música, seu sorriso, vai ficar na memória de muita gente e por aí vai, por muitos anos. Já a alegria e o sorriso de Jair Rodrigues, nos deixou em 8 de maio de 2014, aos 75 anos, após um ataque cardíaco em sua casa, em Cotia, São Paulo. O bordão, deixa isso pra lá, ficou famoso nos anos 1960. Ao lado de Elis Regina, ele fez muito sucesso na TV brasileira naquela época e, com certeza, deixou saudade. O ator americano John Heath ficou super famoso aqui no Brasil, principalmente por dois filmes. Esqueceram de mim, ele era o pai do rapazinho e também era o pai das branquelas, um filme que já passou na TV brasileira várias vezes. Ele faleceu em 21 de julho de 2017, aos 71 anos após uma parada cardíaca. Pois é, ele partiu, mas sua história e seus filmes continuam por aí. O ator dublador Jonas Mello fez carreira em canais como Globo, Record, Manchete, fez muita novela legal. Seu último trabalho foi Flor do Caribe, ao lado de Grazi Massa Fera, em 2013. Ele faleceu em São Paulo, dia 18 de novembro de 2020, aos 83 anos de causas naturais. Com certeza você lembra. Esse cara, bom, vai ficar na memória da gente, dos brasileiros, por muito tempo. O Jorge Louredo, que era advogado, mas se tornou o humorista Zé Bonitinho. Ele faleceu no Rio, em 26 de março de 2015, aos 89 anos de falência múltipla. Seu último trabalho, ele que brilhou na Praça Nossa e fez muita coisa legal, foi o filme O Palhaço, de 2011. Kid Vinil era um cantor da cena, do movimento punk paulista, que tomou conta das rádios, ele que entendia muito de música, ele que fez muito sucesso, principalmente nos anos 80, nos deixou em São Paulo, dia 19 de maio de 2017. Aos 62 anos, após um mês de coma, ele sofreu uma parada cardíaca e infelizmente faleceu. Já o ator Luiz Armando Queiroz, ficou super conhecido no Brasil, após viver Tito Moreira, França, personagem da novela Rock Santeiro, de 85 na Globo. Ele que também trabalhou na Record, trabalhou na Manchete, faleceu em 16 de maio de 99, aos 54 anos, vítima de câncer. Seu último trabalho foi Mandacaru, novela de sucesso na Manchete. O cantor, compositor, ator, Luiz Melodia, talvez seja dessa lista, alguém que muita gente não saiba, mas ele faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de agosto de 2017, aos 66 anos, após um câncer. Zerima, foi seu último trabalho de 2014, música e álbum, que levou ele a ser escolhido como um dos melhores cantores daquele ano. Marli Marley, era atriz e crítica musical do programa Raul Gil, sucesso na Record, depois do SBT. Ela nos deixou em 10 de janeiro de 2014, aos 75 anos, vítima de câncer. O programa do Raul Gil, foi o seu último trabalho na TV brasileira. Sua última novela, foi belíssima, da TV Globo, onde ela, com certeza, brilhou. Osmar de Oliveira, era um jornalista esportivo, super querido e super famoso, principalmente, por suas participações, no SBT, na Band, no Jogo Aberto, Terceiro Tempo. Ele faleceu em São Paulo, em 11 de julho de 2014, aos 71 anos, vítima de infarto. Sua alegria e sua competência, ao falar de esporte, fizeram ele brilhar na TV brasileira. Tem mais, tem o ator, comediante, Paulo Silvino, que fez história no Zorra Total, na escolinha do professor Raimundo, ao lado de Jô Soares, desde aquela época, anos 80. O ator faleceu no Rio, em 17 de agosto de 2017, aos 78 anos, vítima de câncer. Ele fez muita coisa legal, e com certeza, vai ser lembrado, por muito, mas muito tempo. Solange Badin, era uma atriz, super jovem, 53 anos, quando faleceu, logo depois, de terminar seu trabalho, na novela Salve Jorge, da TV Globo. Ela brilhou, ao lado de Tira Paz. A atriz, faleceu em 29 de setembro, de 2017, após uma luta grande, mais de seis meses, contra um câncer, e infelizmente, não resistiu. Thaís Andrade, era uma das mulheres, mais bonitas, da TV brasileira, nos anos 1970, 80 e 90. Ela fez Pai Herói, e ficou super famosa. Fez várias novelas, na Globo, e em outros canais. Seu último programa, foi em A Praça Nossa, em 96. Ela faleceu, nesse mesmo ano, aos 39 anos, vítima de câncer. Era linda, e você é prova disso. Zé do Caixão, era ator, cineasta, diretor de cinema, e infelizmente, nos deixou em 19 de fevereiro de 2020, aos 83 anos, após sofrer de broncopneumonia. As Fábulas Negras, de 2015, foi seu último trabalho para a TV. Apesar de Zé do Caixão, dessa coisa escura, os amigos, colegas, dizem que ele era um cara super legal. E aí, gostou de relembrar, esses artistas brasileiros, que infelizmente partiram, tem a parte 1, a parte 2, aqui na descrição. Quer escutar a trilha sonora do Bloco Social? O link também na descrição. Bloco Social. Tchau, tchau.